Um clima junino paira em Mauá. Isso porque a 37ª Festa Junina da Cidade, uma das maiores da região metropolitana de São Paulo, está em seu segundo fim de semana de festança, com comida, brinquedos e muita música. Eu acho ótimo o acesso à cultura, é sempre muito bom, é muito importante para todo mundo conseguir se divertir, ter um momento de lazer. Neste sábado, dia 15, a música ficou por conta de Rubens Lira, banda Ecologia cover de Raul Seixas e Sidney Magal. Fabiola veio de Santo André com seu grupo de dança cigana para ver o artista de perto. Eu vim com meu coração fervendo por ele, eu vim pelo Sidney Magal, é o amor da nossa vida na dança cigana, eu amo de paixão. Até o momento, já foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos e 50 mil pessoas passaram pela festa. Quem vem, pode aproveitar comidas juninas e até parques de diversões. A festa junina de Mauá acontece no Paço Municipal e continua neste domingo, dia 16, com Barões da Pisadinha. E no próximo fim de semana, com destaque para shows de Titãs, Mumbuzinho, Edson e Hudson e mais. Os artistas são bons, eu estou doida para viver Titãs. Eu acho que dentro do esperado que Mauá sempre fez grandes festas juninas, ela está dentro do contexto. Não é tão grande igual já foi anteriormente, mas ela está boa. Mauá sempre teve uma boa cultura e tem sempre o nome da questão de festa junina, né?